Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês, meus amores? Espero que sim! Hoje é segunda-feira, dia 22 de novembro do ano de 2021. E hoje, né, meus amores? Segunda-feira, temos aulinha de língua portuguesa, né, crianças? Olha só! Vamos iniciar nossa aula revendo o alfabeto. Logo após, vamos fazer leitura de frases, certo, crianças? Vamos lá? Prestando bastante atenção! A, a rara, b, b, boneca, c, 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 s, casa, C, 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 c Ema, F, 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 Fá, Cá, Fá, Cá, G, 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 Gató, G, G, Gató, G, G, Girafa, Girafa, H, H, Homem, I, I, Ilha, Ilha, J, 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 Janela, Janela, K, K, Quai, T, L, L, Lata, M, 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 Mala, N, 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 Nata, 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 O, 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 V, O, 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 P, 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 Pai, 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 R, 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 rato, r, rua, S, 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 Sino, Sino. T, 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 tatu, tatu, u, uva, uva, uva. V, 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 vaca, vaca. W, v, v, Walter, Walter. U, u, i, o som, u, i, o som. X, 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 xícara, xícara. Y, i, i, iago, iago. Z, 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 zebra. Agora, meus amores, nós vamos formar frases a partir das imagens, certo, meus amores? Vamos observar essa primeira imagem. Olha só, crianças. Temos aqui o quê? Ah, muito bem. Uma bola. Muito bem. Ah, para que serve a bola, crianças? Parabéns, para brincar. Não é isso? A bola é um brinquedo. Observe o formato da bola. Olha só, ela tem a forma de qual sólido? Estudado, estão lembrados? Ah, parabéns. A bola tem a forma de uma esfera, né, meus amores? Agora, vamos observar, ó. Essa bola, olha quantas cores tem nela, né, crianças? Hum, muito bem. Então, essa bola, ela é o quê? Colorida. Porque ela tem várias cores, né, crianças? Agora, vamos formar a frase? Vamos lá? Olha só, para iniciar uma frase, vamos iniciar com letra maiúscula, né, meus amores? Olha só, A, olha só, A maiúscula, ó. A bola. A bola. A bola. A bola. A bola. A bola. Olha só, crianças, a bola é colorida. A bola é colorida. Observe que no final aqui, ó, da frase, a tia utilizou o quê? O pontinho final. Muito bem, meus amores. Como foi que ficou a frase? A bola é colorida. Parabéns, crianças. Vamos observar essa outra imagem. Então, observando... O que é que temos aí? Uma fruta, né, meus amores? Quem gosta dessa fruta? Ah, muito bem! Muito deliciosa essa fruta, né, crianças? Ah, tem um animalzinho que ama essa fruta. Como é o nome do animal? Quem lembra? Muito bem! É o macaco, né? O macaco, ó, adora comer o quê? Como é o nome dessa fruta? Banana! O macaco adora comer banana, né? Observem essa banana. Estão observando? Qual é a cor dessa banana, crianças? Eu quero ouvir. Ah, parabéns! Ela é amarela, né? A banana é amarela. Então, vamos formar uma frase? Vamos lá? Olha só! A... A maiúsculo, não é isso? Estamos iniciando a frase. Ban... Ban... Nan... 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 Olha a palavra banana, crianças, ó! A... Ban... Nan... Nan... A... Ban... Nan... A... Ban... Nan... Qual é a cor da banana? Amarela. Então, como é que vai ficar aqui? A banana é... Olha só! Não esqueça de colocar o acento sobre a letrinha E. Porque, olha só! Se não tiver o acento agudo, ó, o E vai ficar com o som de I. Não é isso? Vai ficar a banana aí? Não. Não está correto, não é isso? Temos que colocar o acento agudo, ó. Tá faltando o quê aqui nessa frase, hein? Pontinho final! Não! Porque eu estou afirmando que a banana é amarela, né, crianças? Parabéns, meus amores! Vamos observar, olha só! Olha só, crianças, essa outra imagem. O que é que nós temos aqui? Hum? Que objeto é esse? Ah, muito bem! É um lápis, né? Isso é um lápis. Muito bem! Para que é que serve o lápis? Para escrever. Para escrever. Muito bem, crianças! Olha só! Esse lápis, ele é grande, crianças? Não, né? Esse lápis aqui, que a tia Liv está mostrando, ele é de qual tamanho? Grande ou pequeno? Ah, ele é pequeno, né, crianças? Olha só! Então, vamos formar uma frase? Vamos lá? O, 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 maiúsculo, não é isso? Porque estamos iniciando a frase, ó. Ó, lápis, olha só a palavra lápis, crianças. Lápis, o, lápis, o, lápis, o, o, tem som de u, não é isso na leitura? Então, vai ficar como? O, o, lápis, é, vamos lá, vamos ler junto com a tia. Pe-que-no, pequeno. Olha só! O lápis é pequeno. Muito bem, crianças, parabéns, meus amores! Agora, crianças, é com vocês aí em casa. A tia Liv vai colocar aqui, ó, duas imagens. E no seu caderninho de língua portuguesa, vocês vão formar, ó, duas frases. Uma frase para cada imagem. Caprichem! Certo, crianças? Logo após, vocês vão escrever o alfabeto maiúsculo e o alfabeto minúsculo no seu caderninho de língua portuguesa. Vou ficar aqui aguardando o retorno de vocês. Certo, meus amores? Beijinho, crianças! Caprichem! Tchau! 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 Tchau!